Seja sempre bem-vindo, peixe aqui no nosso canal, estamos aí na segunda quinzena aqui do mês de outubro de 2019 Espero que gostem das previsões, que volte sempre, tento ser sempre o mais direto possível Vamos saber do amor aí, então como será pra você aí, segunda quinzena de outubro, muita energia positiva pra você Vamos lá, terceira semana, quarta semana Saiu a carta da chave e a carta da foice E a gente tá falando aí na área do amor, peixe Terceira semana, a carta da chave, ela fala assim, que no momento você tá no controle da situação em relação ao amor Então você aí, principalmente você, solteiro de peixe, é o momento que você tá aprendendo, né Tem um controle meio de você, você tá aprendendo a se gostar mais Isso é um momento importante na nossa vida, né Primeiro a gente tem que se gostar, para aí, quem sabe, com certeza, amar o próximo, ok Então você realmente tá num momento assim de muita firmeza, tá se gostando mais Podemos aí aparecer até alguém especial na sua vida, ok Tanto que na quarta semana, a carta da foice, ela diz, você colhe o que você planta Então tenha certeza que vai ter muito amor pra você aí, principalmente aí, peixes Você solteiro, podendo aparecer alguém especial na vida de vocês, finalizando em mês de outubro, no amor, viu Trabalho Energia positiva Terceira semana Quarta semana Saiu a carta aqui dos pássaros e a carta do rato Terceira semana, peixe no trabalho aí, né É uma semana assim, você tá muito comunicativo, então no seu trabalho rodeado aí de pessoas, amigas e companheiras, né Né Então é um momento de muita energia, você tá produzindo muito também, né Ela pode indicar também pra você aqui nessa terceira semana Principalmente você de peixes aí, desempregado, né Que possa um amigo seu tá trazendo notícias aí pra você ingressar na área de trabalho, numa área que você gosta de atuar, viu Quarta semana aqui já sai, nessa quarta semana de outubro, aqui no trabalho, sai uma carta de alerta, né Ela já fala aqui agora, nesse momento, aqui nessa quarta semana, cuidado com as pessoas próximas também, tentando roubar a energia de vocês, viu Mas é assim, né, vocês vão tirar isso de letra, né, mas é uma carta de alerta Ela fala também aqui nessa quarta semana, aqui, né Cuidado com locais que você anda aí, por onde você anda, viu peixe Cuidado com furtos e roubo aqui nessa quarta semana de outubro, ok Saúde Saiu a carta aqui, né, vamos deixar essa carta aqui como terceira Vamos colocar Então tirar só a quarta semana, viu Já que a carta saiu espontaneamente, é um sinal, ok Então saiu a carta aqui dos caminhos E a carta A carta aqui do caixão, né Saúde, terceira semana, carta dos caminhos Sem falar assim, muitas oportunidades, cabe você fazer a melhor escolha A gente tá falando em relação à saúde, né Repare bem aí os sinais que o seu corpo tá te dando E aprenda com isso E saiba tomar qual é a melhor decisão pra você nesse momento aí, né Que você buscar alternativa pra você melhorar a sua saúde Em relação aos sinais que o seu corpo tá te dando nessa terceira semana, viu Quarta semana A carta aqui, uma carta poderosa, a carta do caixão E ela falando mais ou menos o sentido aqui, amplo da coisa É uma fase de renovação de ciclos É uma fase de renascimento pra você Então é uma direção certa pra você tomar aí, né Uma fase de renascimento que você vai melhorar ainda mais a sua qualidade de saúde Então muita saúde pra você hoje e sempre, viu Peixes Gostou do nosso vídeo, deixe seu like É o nome do canal, se inscreva Ative o sininho, Peixes Porque toda vez que tiver assunto em relação ao seu signo aqui no nosso canal O YouTube vai notificar você, viu Muito obrigado e volte sempre, Peixes